Na coletiva, o senador José Medeiros esteve acompanhado do advogado Zaid Arbide para falar sobre a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, que derrubou a decisão do TRE de Mato Grosso, devolvendo o cargo de senador da República para José Medeiros. Na entrevista, José Medeiros contou tudo como começou, lá em 2010, quando ele foi convidado para ser o primeiro suplente de Pedro Taques. Eu era candidato a deputado federal e, na verdade, o meu partido queria colocar em Rondonópolis o companheiro Eduardo Moura, pessoa, grande amigo, mas eu falei na época, eu falei, olha, pessoal, fica difícil porque Eduardo Moura é banqueiro, e eu sou servidor público, se eu tirar essa candidatura aqui, vão falar que eu estou vendendo candidatura. Eu preciso de uma saída honrosa. E eu estava em Tangará da Serra e o pessoal me ligou à noite e falou, olha, o suplente, o primeiro suplente do Pedro Taques desistiu. Eu achei a saída. Você vai para o primeiro suplente, você vai para o lugar do Zeca Viana e o Eduardo Moura vai poder entrar aqui em Rondonópolis. Feito. Eu renunciei à candidatura de deputado federal e fui para a primeira suplência do Pedro. E só tinha como ir para a primeira suplência porque só estava saindo o primeiro suplente do Pedro. E foi feito isso. Aí, depois que o Pedro ganhou, até então, o Pedro estava com 2%. O Zeca estava saindo porque o Pedro não tinha a menor perspectiva de eleição. Então, não tinha nada de briga por suplência, não tinha... Isso porque a expectativa era zero. Mas aí, lógico, quando o Pedro ganhou, já criou-se uma expectativa de Pedro virar governador. E aí sim, aí o servidor público não pode mais ficar de primeiro suplente. E aí virou essa confusão toda. José Medeiros chegou a falar sobre interferência de forças ocultas para prejudicá-lo. Forças, vamos dizer assim, fora de condições normais de pressão e temperatura. Porque você veja bem, o processo está quieto. Dois dias antes das convenções, numa quinta-feira ele não está em pauta. Na sexta ele entra em pauta e na terça caça, no meio da convenção. Só se... eu fiz matemática, não sei, de repente é a minha cabeça cartesiana que acha que a lógica... Mas a lógica caminha para isso. Você acha que teve interferência do governador Pedro Taques? Não sei de quem. Não sei de quem. Mas que não foi normal, não foi. Como um recurso, um acordo publicado no dia 8, um recurso interposto no dia 8, E no mesmo dia 8, você diploma o candidato, você expede um ofício para o Senado e só tem que existir forças ocultas. O doutor Zaid Arbide também falou sobre a urna eletrônica. Quando aparece a fotografia do candidato ao Senado e os nomes dos suplentes. No dia da eleição, tem lá a urna eletrônica, você aciona. Olha, foi lá o Senador Pedro Taques, apertou o botão. Senador Pedro Taques, primeiro suplente José Medeiros, segundo suplente Paulo Fiúza. Foi o Senador Medeiros, apertou. Senador Pedro Taques, primeiro suplente ele, segundo suplente Paulo Fiúza. Agora veio o chorão do Paulo Fiúza, foi lá e apertou. Apertou o primeiro senador Pedro Taques, primeiro suplente José Medeiros e segundo suplente ele e vai reclamar do que? De fraude? Não, não é possível. Eu acho que o processo, a segurança do processo eleitoral não admite uma brincadeira desse tipo. Voltamos a perguntar ao senador José Medeiros, que vai disputar agora uma eleição de deputado federal. Olha, de cabeça erguida, porque as pessoas observam. Muita gente acha que as pessoas não estão vendo. Esse escândalo as pessoas perceberam. Não adianta tampar só o calma peneira. Hoje em dia o WhatsApp, o Facebook, as redes sociais, as pessoas acompanham. Ficou feio e eu não tenho dúvida de que essa tremenda injustiça será reparada e será reparada nas urnas. Ficou feio e eu não tenho dúvida de que essa tremenda injustiça será reparada.